. 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 Você viu? Segue debaixo. Ficou o velho. Bora, Rafael. Bora, Rafael. 2 a 0, Rafael. Um pra cima. Vou passar a guarda. Vamos, Rodrigo. Guys, o juiz disse nada. Vamos embora. Tá rolando. O Rafael tá perdendo. Foi atrás. Vai. Que desina. Who the hell do you? Respira. Respira. Pouca! Papal, quem tá comprando? Vamos? Oh, bora. Vai? Vamos! Vamos lá, vamos! 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 Deixa na meia. Sai para as costas, Rafael, bora. Bora, bora, bora. Esgriminha, esgrima. Sai na esgrima. Olha a esgrima aí. 4x0 para ele, Rafael. Boa, Rodrigo. Repõe, repõe, repõe. Fecha. Sobe, sobe. Boa. Fica aí. Espina e vamos atacar a sua aí. Bora, Rodrigo. Abra, Rodrigo. Vai lutar, Rafael? Next fight, Simon... ...and Mos... ...bora. Fecha a guarda, fecha a guarda. Rafael, olha o braço. Bora, Rodrigo. Rodrigo. Tá ganhando. Tá 4x2, Rafael. 4x2, Rafael. Bora. 400,ope. É 40,15... Oh, Rafael, você é bemении dele? Não, eu não tô machindo tudo. Tá nada. 10, Schutz... Quarta na quarta, cara. Rafaels, tira ele daí. Vamos lá, vamos tentar Ezequiel, vamos, Rodrigo. Rodrigo, munição para você, Rodrigo. Vamos mexer. Passa a faca para o resto. Sim, eu sei.